Olá pessoal, bom dia. Nesse tutorial eu vou ensinar para vocês a pegar um molde da internet e vetorizar no CorelDRAW X6. Beleza? No caso é uma caixinha de leite aí, né? Para quem trabalha com personalizados, usa muito essa caixinha de leite para personalizar, né? Para a festa das crianças, né? Então vou pegar aqui esse molde, por exemplo, vou clicar com o botão direito, copiar imagem. Vou vir aqui no Corel, nessa janelinha, criar um novo documento. Aí se quiser colocar aqui um nome, definir um nome. Caixa de leite, por exemplo, a gente deixa 4, é... deixa 4, tamanho da página, modo de cor ICMIC, 300 tpi. Vou mudar a orientação aqui de página para paisagem e vou dar OK. Pronto, agora simplesmente vou apertar CTRL V. Eu vou apertar P de Paulo para centralizar no centro da página e vou clicar com o botão direito do mouse nessa imagem e vou bloquear. Pronto, agora vamos começar o nosso processo de vetorização apenas com a ferramenta retângulo, aonde nós vamos desenhar um retângulo mais ou menos aqui. Eu vou começar por essa parte. Aí agora aqui, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui na cor vermelha para colocar um contorno vermelho e vou ir ajustando a caixinha. Se tivesse as medidas da caixinha, melhor ainda, porque a gente nem precisaria vetorizá-la. No caso, era só definir as medidas e a gente é desenhando apenas com o retângulo a nossa caixinha de leite. Então, vamos lá. Deixar aqui mais ou menos. Estou seguindo mais ou menos a medida, que não tem como ser muito, muito preciso, até mesmo que a imagem, toda imagem sempre dá um tipo de distorção, atrapalha um pouco. Então, como eu já sei mais ou menos que alinhando aqui assim, fica no centro, então basicamente nós temos aí, né? Então agora eu vou fazer a parte de cima. Eu vou clicar nessa alça aqui e vou arrastar para cima, mais ou menos aqui. Vou clicar com o botão direito para fazer uma cota. E aí eu vou ajustar mais ou menos ali no meio. Vou fazer a mesma coisa. Vou clicar nessa alça aqui e arrastar para cima e clicar com o botão direito para fazer uma cota. Aí agora eu vou selecionar mais ou menos aqui no meio. Pronto. Até aí temos quase uma parte da estrutura da caixa de leite vetorizada. Vou aproveitar essa parte aqui, vou fazer o mesmo procedimento. Vou clicar nessa alça aqui, arrastar para baixo e clicar com o botão direito do mouse para fazer uma cota. Vou ajustar certinho também no meio. Deixa eu ver o meio aqui. O mouse é também ruimzinho. Agora, ainda com essa peça selecionada, vou vir em organizar, converter em curvas ou atalho Ctrl-Q. Aqui na primeira vez eu vou escolher essa opção. Já na segunda eu vou usar atalho Ctrl-Q, caso precise. Pronto. Foi feito, eu vou usar a ferramenta plataforma. Vou selecionar tudo. Aqui vai aparecer as propriedades de forma, né? Propriedades de forma não, né? As propriedades de curva, perdão. Onde eu vou escolher... Deixa eu selecionar de novo aqui. Onde eu vou escolher essa opção aqui, ó. Refletir nós horizontalmente. Pronto. Vocês vão ver o que isso faz. Agora eu vou selecionar esses dois nós e vou clicar nesse segurar Ctrl e trazer para cá. Aí do outro lado ele seguiu o mesmo padrão. Então agora eu vou criar esse tracejado aqui. Para o tracejado, vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar esses objetos aqui. Eu vou apertar mais no teclado. Eu vou arrastar e segurar Ctrl para trazer ele até aqui. Aí eu vou posicionar mais ou menos aqui, ó. Borda. Aí ele está certinho. Aí agora eu vou vir aqui com essa linha guia. Eu vou colocar aqui, ó. Ponto médio. Deixa eu aumentar aqui para vocês ver se dá para enxergar. Ponto médio. Ponto médio ele está no centro. Então agora eu vou utilizar ferramenta mão livre. Vou clicar aqui nesse nó e vou clicar aqui em interseção. Pronto. Vou clicar com o botão direito aqui, no vermelho, para seguir o contorno. Vou dar clique duplo para selecionar todos os objetos. Vou vir aqui em caneta de contorno e vou colocar contorno em um ponto, só para a gente identificar o contorno melhor. Agora eu vou clicar nessa linha que a gente acabou de desenhar. Eu vou apertar mais no teclado. Eu vou clicar nessa alça aqui. Vou segurar a conta e arrastar para a direita e clicar com o botão direito para fazer uma cópia. Eu vou deletar essa linha guia. Eu vou selecionar essas duas linhas. Eu vou agrupar. Aí agora eu vou pegar essas duas peças aqui. Eu vou apertar mais. Vou arrastar para cá, né? Segurando o control. E vou posicionar novamente na borda. Prontinho. Aí eu já vou aproveitar aqui. Vou selecionar essa peça. Vou clicar em arrastar e fazer uma cópia com o botão direito do mal. Vou fazer o mesmo procedimento ajustando aqui. Já sei que é mais ou menos o tamanho da peça. Vou apertar contra o Q. Q de queijo para transformar em curva. E aí eu vou escalonar esse objeto aqui até bater aqui assim, ó. Nó ou borda. Caso nó. Pronto. Agora aqui embaixo eu vou usar a ferramenta forma novamente. Vou segurar control mais ou menos para ele fazer essa aba aí de colagem. Pronto. Pronto. Temos a nossa caixa de leite. Prontinho. Eu vou agrupar. Eu vou dar um control C. Eu vou clicar aqui nesse sinalzinho de mais. Esse íconezinho de mais. Que é uma folhinha, né? Vou adicionar uma página e vou apertar control V. Então, praticamente já temos o nosso molde aí da caixinha de leite pronto. Pronto. Beleza? Então, se quiser aumentar um pouquinho, aí fica a critério de cada um de vocês. Aí vocês podem exportar esse molde aqui como .dxf. E mesclar no estúdio V3 ou V2 e configurar o corte. Numa próxima oportunidade de aula, de repente eu posso explicar a vocês como criar uma arte aqui no Corel. Imprimir do Corel e vocês usarem esse .dxf aqui lá no estúdio e fazer o corte lá, configurando marca de registro. No caso, eu não vou abordar esse tipo de tema novamente de marca de registro, exportar .dxf, né? Como exportar do Corel para usar no estúdio, porque eu já fiz alguns vídeos abordando esse tema. Então, eu vou para a aula por aqui, agradeço novamente aí pela oportunidade de gravar esse tutorial para vocês e espero que eu tenha gravado de forma clara e entendível para vocês, se é assim que eu posso dizer, né? Também, lembrando que eu não vou pedir dessa vez para ninguém curtir esse vídeo, inscrever-se no canal e nem compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Apenas eu peço que vocês assistam a vinheta no final do vídeo. Valeu! Fui! Fui!